Hoje eu vou te mostrar uma estratégia extremamente simples para se operar criptomoedas. E o mais interessante, você pode usar essa estratégia em todos os tempos gráficos. Então, sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Bom pessoal, antes de mostrar para vocês a estratégia em si, eu preciso dizer que ela é voltada para uma lucratividade baseada no risco retorno, e não na taxa de winrate. O que isso quer dizer? Que na prática, você provavelmente vai errar mais operações do que acertar. Porém, as operações que você conseguir acertar, você recuperará todo o prejuízo das operações perdedoras e ainda sairá do lucro. Basicamente, perder de colher e ganhar de balde. Para esse setup, nós vamos usar duas médias móveis. A primeira, vamos colocar uma média móvel exponencial de 9 períodos. Podemos ajustá-la para a cor branca e aumentar um pouco a espessura da linha. Para a segunda média móvel, nós também vamos utilizar uma média móvel de 9 períodos. Porém, nós vamos usar um deslocamento de 1 candle para a direita. Vamos colocar na cor amarela e aumentar a espessura. Pronto, as duas médias móveis colocadas no gráfico e o setup está concluído. Por mais simples que pareça, essa estratégia é muito lucrativa. E eu vou mostrar alguns exemplos para vocês. Para aberturas em long, nós buscamos por um cruzamento da média móvel em branco, acima da média móvel em amarelo. Como por exemplo, neste candle. No fechamento deste candle, nós temos a nossa entrada da posição. O nosso stop, vamos colocar imediatamente abaixo da mínima do candle de abertura. E para o nosso encerramento da posição, vamos fechar no candle de cruzamento inverso. Onde a média amarela cruza acima da média branca. Que neste caso, ocorreu no fechamento deste candle. Percebam que nesta operação, nós tivemos um risco retorno quase 6 para 1. Onde arriscamos um stop em 2.46% para um alvo de praticamente 15%. Para a abertura em short, nós buscamos a configuração inversa. Como por exemplo, este candle. Onde a média amarela cruza acima a média branca. E no encerramento deste candle, nós temos a nossa abertura de posição. Novamente, o nosso stop loss. Deslocamos imediatamente acima da máxima do candle de abertura. E vamos realizar o fechamento da operação no cruzamento das médias. Que aconteceu no fechamento deste candle. Perceba que neste caso, nós conseguimos um risco retorno de praticamente 1 para 1. Porém, este risco retorno foi menor, pois nós estávamos em uma franca tendência de alta. Ou seja, este foi apenas um movimento de pullback para a continuação da tendência primária. E são estes pontos que eu preciso abordar com vocês. Como eu falei no vídeo, esta é uma estratégia voltada a lucratividade em taxa de risco retorno. E não de win rate. Por isso, ela funciona muito bem em mercados de tendência. Porém, em movimentos de retração e de lateralidade, esta estratégia tende a não funcionar tão bem. Veja neste caso, observem a quantidade de cruzamentos que nós tivemos neste período de tempo. Mas reparem que mesmo operando todos os sinais de entradas, ainda assim nós poderíamos sair com um pequeno lucro. Ou então, com um stop muito pequeno. E é por isso que esta estratégia acaba não tendo uma taxa de win rate muito alta. Mas quando ela consegue prever o início de uma pernada de tendência, ela consegue entregar um risco retorno muito elevado. Por isso, tenha em mente que se você for operar este setup, você realmente precisa operar todas as entradas. Pois com o gráfico parado, é muito fácil identificarmos o movimento de tendência. Porém, colocando no replay, nós não conseguimos prever que este seria um candle que começou uma grande pernada de alta. Por isso, este setup é muito indicado para quem está começando a operar. Mas você precisa ter em mente que você precisa operar todas as entradas disponíveis no setup. Por mais que você erre mais operações do que acerte. Pois nunca sabemos qual será o candle de gatilho que começará a pernada de risco retorno. E caso você opere todas as entradas de uma lateralidade, tomando pequenos stops ou buscando pequenos alvos. Você pode acabar se frustrando com a estratégia e não operar no movimento que realmente vai te trazer o lucro. Caso você já tenha um pouco mais de experiência no trade, você pode alinhar a leitura de presection para filtrar algumas entradas. Onde você consegue identificar zonas de suporte e resistência como alvos para a saída da sua operação. Dessa forma, você consegue otimizar os seus resultados. Para esse tipo de operação, não é recomendado utilizar o trailing stop automático. Isso porque, como trabalhamos com um stop muito curto, dependendo de como você configurar o seu trailing stop, ele encerrará a operação muito antes do movimento ter acabado. E dessa forma, você acaba reduzindo a expectativa de risco retorno, que é o que vai lhe trazer lucro nessa estratégia. O que você pode fazer é operar o stop loss de forma manual. Por exemplo, na abertura deste candle, nosso stop está nesta posição. Porém, com o passar do tempo, nós tivemos esta grande barra de desenvolvimento da operação. Nesse caso, você já pode automaticamente passar o seu stop loss para o seu break even, o 0 a 0. Conforme o trade vai se desenvolvendo, você vai subindo o seu stop loss de forma manual. Sempre respeitando as mínimas do candle. Dessa forma, você protege a sua operação e ainda dá espaço para aproveitar o risco retorno desse setup. E alinhando a leitura de presection, você consegue realizar algumas saídas de forma antecipada ao cruzamento de médias. Porém, para fazer esse tipo de leitura, você precisa ter um pouco mais de experiência no mercado de trade. E infelizmente, essa experiência e tempo de tela, você não consegue adquirir em nenhum curso ou em uma mentoria. Experiência e tempo de tela, você não consegue comprar. Você só adquire praticando. E esse setup funciona em todos os tempos gráficos. Então, se você não tem tempo para operar, você pode simplesmente colocar no gráfico diário. E todo dia, às 21 horas, você acompanha as suas operações. Vejam esse caso. Tivemos uma abertura de long. Stop loss abaixo da mínima do candle de entrada. E neste candle, nós tivemos o encerramento da operação. Perceba que conseguimos um risco retorno de 1.77, arriscando 11% de stop para buscar um alvo em 20%. Lembrando que operações no gráfico diário precisam ser mais cautelosas quanto a alavancagem. Por isso, estou deixando no link da descrição um vídeo sobre gerenciamento de risco. Vale a pena dar uma conferida. Mas caso você tenha tempo para operar e não quer utilizar esse setup para estratégias de longo prazo, você pode adaptá-la para o gráfico de 5 minutos, onde ela funciona exatamente da mesma forma. Caso você já tenha um pouco mais de experiência no trade, você pode inclusive adicionar alguns indicadores como filtro, como RSI estocástico, RSI ou qualquer indicador de momento que confirme a sua operação. Porém, usando esse tipo de confirmação, você pode acabar se confundindo nas operações. E como eu expliquei, caso você siga esse setup, você precisa operar todas as entradas. Isso porque, operando em tempo real, nós nunca sabemos qual será o candle de gatilho para a nossa operação de risco retorno. Você pode muito bem operar 4 ou 5 operações tomando stop loss, ou com um pequeno lucro, em apenas uma operação, você recuperará todo esse prejuízo e ainda terá uma boa lucratividade. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o like e inscrever-se no canal. Deixe nos comentários o que você achou dessa estratégia muito simples para operar criptomoedas. Isso é tudo pessoal, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho